Nós vamos para o estudo do Tânia Diário para a data que corresponde a 5 de Menachemav. Estamos no final do Igeret Akodesh, da Carta Sagrada nº 1. Conclui o Alter Ebenus dizendo Diz eu agora desta vez, novamente estendo minha mão, com uma explicação adicional, ele vai nos dar uma explicação adicional sobre a importância da reza, etc., além de tudo que ele já nos falou. E também o Bakashak Fulá. Eu vou fazer um pedido redobrado. Ou seja, ele está fazendo um pedido, por mais que ele já pediu, talvez outras vezes, mas um pedido dobrado e redobrado, ampliando aquilo que ele já propôs e solicitou a todos os membros das congregações racídicas espalhadas por todas as cidades. Todos os lugares, etc., tanto aqueles que estão próximos, que talvez viviam na própria cidade do Alter Ebenus ou nas redondezas, como aqueles que estavam mais longe. O que ele está pedindo para eles? Para implementarem o seguinte. Sempre a reza é feita na sinagoga na presença de um minyan, e esse minyan tem escalado um chazan ou um shliertsibur. Há uma pessoa que conduz as rezas, encabeceia o minyan, e ele conduz as rezas, ele que acaba dando o tom e o ritmo, se vai rezar mais devagar ou mais depressa. E aqui, recomendo ao Alter Ebenus que todos os dias da semana, dias da semana, quer dizer, com exceção de shabat e dias de festas, ele pede que o chazan, que as pessoas escaladas, apontadas, para rezarem diante da arca, ou seja, atuando como chazan, shliertsibur, não sejam os homens de negócios, que não têm muito tempo disponível. Então, essas pessoas sabem que ele tem, ele quer abrir a loja, ou tem que chegar logo na sua fábrica, ou o que for, e por isso ele está sempre com pressa, e por isso ele quer rezar mais rápido, etc. Então, que eles não sejam os chazanim, nesses dias de semana, que não sejam eles aqueles que conduzem a reza, para não obrigar todo mundo também a rezar rápido e apurado, etc. Quem deve rezar, quem deve conduzir as rezas no dia de semana? Ele nos diz, aquelas pessoas que dispõem de mais tempo, aquelas pessoas que estão mais tranquilas, sossegadas, e portanto podem rezar pausadamente, mais devagar, se concentrando, ou a melandim, como às vezes aqueles que eram professores das crianças, nas escolas, etc., que em geral eles não estão tão apurados como os negociantes ou os comerciantes, ou as muhim al-shuhana-vihem, ou aquelas pessoas que estavam apoiados pelos pais, em geral era um costume judaico, que um jovem pudesse estudar Torá, e mesmo depois do seu casamento, às vezes ele recebia do pai ou do sogro um patrocínio, um patrocínio, uma ajuda para que ele pudesse, durante algum tempo, continuar se dedicando ao estudo da Torá. Então, essas pessoas, não é que eles não têm um negócio próprio, pelo contrário, eles estão apoiados, recebem esse apoio importante dos pais, dos familiares, então eles também não estão apurados, não estão com tanta pressa, portanto que eles sejam aqueles que conduzem a reza para que a reza seja feita com mais serenidade, com mais calma, mais devagar, dando possibilidade de se concentrar melhor nas palavras e rezar com mais intenção e devoção. Ou seja, essas pessoas, elas, já que não estão apuradas, têm mais calma, eles podem se prolongar na reza matinal, que pelo menos eles podem se estender por uma hora e meia na reza matinal, nos dias de semana, ou seja, vão poder rezar com calma e devagar. Então, mesmo quem hoje conhece as sinagogas, se imaginaram um dia de semana a reza durando uma hora e meia, isso pode, para alguns, parecer problemático. Mas, de qualquer forma, maneira, é isso que eu recomendo o Alter Ebe, que aqueles que conduzem a reza sejam pessoas que não têm a pressão do trabalho, dos negócios, dos compromissos comerciais sobre si, e, portanto, eles possam fazer a reza mais pausadamente, com mais vagar, com mais concentração. Então, que a partir dessas pessoas, seja desses professores ou dessas pessoas que estão se dedicando ao estudo, apoiados pelos pais, etc. Então, que um deles, que algum deles seja aquele que vai para, diante da Arca de Deus, para poder, da Arca da Sinagoga, para poder conduzir as rezas, seja alguém escolhido por sorteio entre essas pessoas, ou alguém indicado por consenso, consentimento da maioria, dominando a congregação. E que ele reúna em torno de si todos aqueles que também estão na mesma condição dele, ou seja, que eles são pessoas que, por enquanto, estão sendo sustentadas, ou pelos pais, etc., ou professores que também podem rezar com mais vagar, etc., como ele mesmo, e, assim, eles vão poder fazer um minhar e conduzir a reza vagarosamente, com calma, com concentração, com devoção, da forma ideal. E, talvez, aqueles que estão mais apurados, mais apressados, homens de negócios, eles vão fazer o seu minhar na parte, vão fazer o seu grupo de reza à parte, que vai ser mais rápido, mas, pelo menos, para aquelas pessoas que têm condições de rezar mais pausadamente, mais vagarosamente, com mais concentração, que eles, assim, façam. Beval, Yeshunev, Navena. E o Alter Eber, ele pede, inclusive, ele diz, eu suplico a vocês que esse método, esse sistema que eu estou recomendando, que seja feito isso, que isso não seja modificado. Por favor, eu suplico a vocês, ou seja, implementem isso, façam isso. Isso nos dias de semana. Porém, nos dias de Shabbat e nos dias festivos, ou seja, Yom Tov, Pesach, Shavuot, Tsukot, etc., que nesses dias, mesmo os comerciantes e negociantes, eles não trabalham, ou seja, observando as leis da Torá, nesses dias eles não estão trabalhando, não estão envolvidos com os seus negócios, portanto, nesses dias, eles também têm tempo disponível, eles também não têm compromissos, não têm a pressão dos negócios, etc. Eles têm tempo disponível, à disposição. Mais do que isso, para eles, isso é uma chance, é uma oportunidade, é um momento oportuno para eles, daquilo que eles não conseguem ou não podem fazer no dia a dia, nos dias de semana, nos dias de trabalho, de rezar com mais calma, mais concentração. Agora, nesses dias, Shabbat e Yom Tov, eles têm finalmente a oportunidade de fazer isso, de rezar com mais devoção no coração, de voltar as suas almas para Deus. Be'adraba, então, Walter Eve diz, não só que nesses dias pode-se permitir que eles conduzam as orações, como Hazan, como Shli Arzibur, mais do que isso, talvez até melhor, não só que podem ser eles também, talvez é melhor que sejam justamente eles, porque existe aqui um efeito de compensação, eles se sentem na necessidade de compensar a ausência, a falta de concentração durante a semana. Be'adraba, Leihem, Mutal, Be'eter, Se'ed, Be'eter, O's, sobre eles, sobre essas pessoas, justamente os comerciantes, negociantes de negócios, etc., quando chega o dia de Shabbat, dia de Yom Tov, sobre eles, recai de forma maior essa obrigação de rezar com mais devoção, com mais intenção. Como Shkatub, Shulchan Aruch, isso consta claramente no Shulchan Aruch, no nosso Código de Leis. E, na verdade, você nem precisa ainda chegar no Shulchan Aruch, no Código de Leis, o Kumoshkatu Betorat Moshe, a gente encontra isso na própria Torá, na Torá transmitida por Moshe, é um versículo explícito. Na Torá, She'Shetiamim Tavod, a Torá nos diz, você irá trabalhar seis dias, porém, quando chegar o sétimo dia do Shabbat, Be'yom Ashvi'i Shabbat Lashem Elokeha. O sétimo dia, o dia do Shabbat, é um dia que deve ser consagrado a Shem, a teu Deus. Ou seja, mesmo aquela pessoa que está trabalhando intensamente nos seis dias da semana, quando chega o dia do Shabbat, deve ser esse dia voltado, dirigido, consagrado a Deus. Yom Ashvi Shabbat Lashem Elokeha Davka Kulola Hashem. Ou seja, aqui a Torá enfatiza que esse dia do Shabbat deve ser devotado completamente a Deus, dedicado totalmente a Deus. Shabbat Lashem Elokeha. O Shabbat é voltado para Deus. Dias de festas está escrito, às vezes, na literatura talmudica, na Al-Ha, Hetzio Lachem, Hetzio Lashem. Metade para Deus, ou seja, você passa boa parte do tempo na sinagoga, rezando, etc. Mas também tem aquela parte de sociabilizar com a família, ou das refeições festivas, das ceias familiares, etc. Mas o dia de Shabbat é recomendado que seja consagrado totalmente a Shem. Também temos as refeições de Shabbat, etc. Mas é um dia voltado para Deus. O Lezot, por isso, nesse dia do Shabbat, o de Yom Tov, Gam Hem, mesmo os homens de negócio, mesmo os profissionais ocupados com a carreira durante toda a semana, Hem, Yerdul, Ifne, Atevab, Shabbat, Yom Tov, eles podem atuar como Hazan, como condutores da reza, para orar diante da Arca, nos dias de Shabbat e de Yom Tov. Também, Al-Pi-A-Gorá, o Beretsu-Yarov, como ele falou, seja, elegendo por sorteio, qual deles vai atuar como Hazan, ou por consentimento da maioria, se um deles tem boa voz, ou melhor, enfim, mas que seja pelo consentimento da maioria, como o Shkatafti Shtakar, como o Altareba já escreveu numa carta anterior, no ano anterior, e como nós dissemos, nós vamos estudá-la mais adiante. Isso era tão importante para o Rabshinio Zalman, que fosse instituído nos Minyanim, nas sinagogas, nas congregações racídicas, dos seus seguidores, que fosse instituído, que se rezasse com calma, com vagar e etc., e que aquelas pessoas que conduzissem a reza fossem aqueles que têm essa condição, etc., ele diz, além disso, eu quero que vocês saibam, sim, ele fala, que a minha intenção é enviar secretamente observadores para todas as congregações, ou seja, ele ia mandar olheiros, espiões, ou pessoas da sua confiança, para irem ver e observar de perto o que acontece, o que estava se passando, em cada uma das congregações racídicas, e quem, de fato, estava implementando aquilo que ele pediu e solicitou, leidau, leodia, kolmichev, charlo, becholmicheyesh, lopnai, learich, leayen, o leayen, batfilau, e tatzel. Então ele diz, eu vou enviar pessoas minhas secretamente para verificar e notificar, me notificar sobre qualquer um que ele dispõe de capacidade e tempo para rezar da forma adequada, com mais vagar, etc., com mais calma, e para meditar durante a reza, mas não faz. E não faz por quê? Por preguiça, por comodidade. Então ele diz que isso vai ter consequências. Diz que essa pessoa vai ser julgada, vai ter conceito, em que sentido? Que ele vai ser afastado, com distanciamento e afastado, como que com ambas as mãos, quando ele vier aqui para ouvir os ensinamentos racídicos. Então racidim, de tempos em tempos, sempre costumavam vir até Urebe, viajar, chegar até a cidade do Urebe para escutar da boca do Urebe mesmo os ensinamentos racídicos, eventualmente também para ter uma audiência particular com o Urebe, etc. Ele diz, aqueles que estiverem, por assim dizer, na lista negra, aqueles que os olheiros, eles observaram que eles têm a possibilidade de rezar com mais calma e concentração e não estão fazendo, então ele diz que, em represália, em consequência disso, quando eles chegarem aqui, não era todo mundo que se dava acesso para estar bem perto do Urebe na hora que ele pronunciava os discursos racídicos, os seus ensinamentos, etc. Então ele diz que essas pessoas vão ser afastadas, não vai ser permitido a elas chegarem perto. Porém, do lado, expondo a coisa, quando ela está formulada do lado negativo, a gente pode também, isso é uma regra natural, inferir do lado positivo, ou seja, que aqueles que sim acatarem essa recomendação, esse pedido do Urebe, aqueles que sim rezarem com calma e vagar, aqueles que sim rezarem com intenção e devoção, etc., o Urebe vai aproximá-los, vai procurar aproximá-los ao máximo, não dando condições deles poderem estar, por assim dizer, nas primeiras filas, para escutar os seus ensinamentos e bem próximos do Urebe. E ele conclui a Urebe dizendo, Ou seja, aqueles que vão me dar ouvidos, que seja prazeroso para eles, que eles sejam abençoados por isso e que a benção de bondade de todas as coisas boas paira sobre eles, vem tov, ela torah, e como nós já mencionamos, o que é considerado bom e bem, de acordo com o judaísmo, é a torah, ou seja, que eles sejam abençoados com todas as coisas boas e com bastante torah, que isso tudo paire sobre eles.